Essa é a primeira vez que vocês vão me ver alcoolizados nesse canal Eu vou filmar ele dançando, faz questão Tô ferrado amanhã Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho Os formatos da Sintésima Terceira Turma de Medicina Cauê Casparoto Bueno Deixa de você amor, idade Simbola minha gente! Bom demais! Você não vai postar isso no seu canal? Vou postar isso no meu canal Fala pessoal, começou a turda, a formatura Um ano de atraso aí pra eu me formar na medicina da USP E essa semana já é a festa de formatura Tô indo hoje ver o meu terno Vamos ver se o Waze me deixa falar, né? Enfim, tamo indo agora pegar o terno Vamos ver se a gente vai estar estiloso pra essa festa Pra ser sincero, acho que já faz tanto tempo que eu me formei Que nem sei se eu tô tão pilhado Mas tenho certeza que no dia não tem como não ficar emocionado Tenho certeza que eu vou aproveitar bastante essa festa E vou mostrar pra vocês aí os bastidores de tudo que vai rolar Não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra não perder nenhuma das novidades que eu vou postar por aqui E tamo junto, pessoal É isso aí Chegamos aqui na Black Tie Na Bela Cinta E aí E aí E aí E aí E aí foi bem mais rápido que eu pensava foi tipo cinco minutos entrei lá vestido terno, ajustou o tamanho, viu minhas medidas, fim de jogo, já estou voltando para casa, paguei, uma mini fortuna obviamente, 380 reais, mas fora isso está bom né, a gente só se forma uma vez, terno bonitinho, importado, nos próximos dias eu mostro as próximas cenas dessa aventura, formatura da faculdade de medicina da USP, da turma 103, é isso aí, chovendo bastante, valeu, a gente se vê já já. Fala galera, a saga continua aqui, da preparação para minha formatura, hoje é dia 11, faltam dois dias para começar as comemorações, dia 13 já temos o culto ecumênico né, que vai ser na Catedral da Sé, depois no dia 14 a gente vai ter a colação de grau e no dia 15 a festa de formatura, então estou indo hoje cortar o cabelo, deve fazer mais ou menos 5 anos que eu não corto o cabelo em cabeleireiro, que eu faço meu próprio corte de cabelo em casa, raspando com a máquina, comecei para economizar o dinheiro, depois me acostumei, lá nos Estados Unidos o corte de cabeleireiro era caríssimo, então facilitou muito a minha vida, eu já estou acostumado a cortar o cabelo em casa, e desde então nunca mais procurei cabeleireiro, como uma data especial, minha namorada também me recomendou cortar porque falou que estou precisando dar uma aparada na juba, parece que está mal cortado alguns pontos aqui, não dá para parecer mal na foto de formatura né, formatura a gente só tem uma, ou não né, mas enfim, estou indo lá cortar o cabelo, e é isso aí, depois de 5 ou 6 anos sem pisar numa barbearia, momento histórico aqui, 5 anos depois voltando a cortar o cabelo na barbearia é galera, fiquei estiloso demais, dá uma olhada, nem se compara né, vou falar que eu aprendi a técnica ali de raspar, mas nada se compara a mão de um cabeleireiro experiente, Miguelito, pai de um amigo meu que jogava futebol aí comigo, quando eu era moleque, o cara tem sei lá quantos anos de experiência aí na barbearia dele, o cara, animal, é isso, estou na estica aí, para formatura, quem sabe né, agora eu volte a cortar o cabelo aí, não vou mais raspar em casa, é, choices. dia 13, hoje começam oficialmente as comemorações, mais um ano de atraso da minha formatura, começando pelo Punta Kumeni, que vai ser na Catedral da Sé, e eu estou aqui no metrô, vou ficar pra ir pegar sentido Sé, a família já está lá me esperando, e é isso, vou mostrando pra vocês como é que vai ser o dia de hoje, mas é muito tempo que eu andava de metrô, a última vez que eu peguei metrô custava 3 reais, hoje está 4,40, é, cada vez mais caro vivo em São Paulo. Chegamos aqui na estação da Sé, e agora eu vou guardar o celular, porque pra quem não conhece, essa região aqui tem bastante assalto, então, não vou ficar aqui dando mole pro celular, e eu fui ali na rua. Bom, primeira parte das comemorações com o Tão, eu vou guardar o celular, e 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 eu vou guardar o celular, concluída, culto agora eu vim aqui na Black Tie de novo pra pegar meu terno que sabadão tem formatura festa de formatura amanhã a gente tem a colação de grau mas já tô com a roupa tudo certinho eu só vou pegar o terno então pra festa e é isso vamos ver aí como é que ficou esse terno so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one parece que é isso estamos prontos pra festa acabei de sair da Black Tie bom, demorou o atendimento hoje hein a galera esqueceu de mim foi passando uma galera na minha frente achei que ia ficar sem meu terno fiquei uma hora quase duas horas lá mas finalmente saiu pô, fiquei estiloso hein e é isso agora voltando pra casa dar uma descansada que amanhã eu tenho colação de grau e eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser valeu indo pra casa atrasado pra colação de grau graças a Deus queridinho aqui mas acho que vai dar tudo certo só pra você me trocar já tomamos banho e aí colação de grau um ano atrasado em casa já devidamente trajado pronto pra colação vem a família inteira meus avós meus tios tá todo mundo aí eu vou gravar aí pra mostrar pra vocês como é que vai ser tudo que tá rolando nos bastidores fiquem de olho aí se você gosta desse tipo de conteúdo comenta aqui embaixo eu vou fazer mais vlogs aí contando um pouquinho do meu dia a dia e não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like aí valeu casa cheia aqui tá gravando galera animada aqui pra colação tô gravando galera acho que eu tô tirando foto prontos pra ir pro teatro alfa atrasados como sempre e aí vó animada? mais ou menos que ideia? e aí? vou sair no vlog? vai, vai sair tá saindo direto do canal aqui doutora Daniela vai sair doutora Marina Volosky doutora Marina Volosky senhoras e senhores vamos receber com muito carinho os formandos da sintésima terceira turma de mentira cuja maior parte ocorreria fora das salas de aula afinal esses anos de medicina foram muito além do nosso currículo novo famigerado ensaio do pocego médicos elegantes de beca aqui hoje que já quase não se parecem mais com a molecada que se atrapalhava toda pra dar um nó de sapateiro mais importantes de quem opta pela carreira acadêmica de todos nós de todos nós que estamos sentados aqui nessa mesa e vários professores que estão sentados aí em nome de todos os formandos ah não, isso aqui é esta parte agora sim eu eu como membro da profissão médica prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade ao serviço da humanidade e sob palavra de honra e sob palavra de honra obrigado Kauei Trasparoto Bueno Shamsung Moon Parabéns Finalmente acabou o colação vou contar eu não sabia que aquela beca era tão quente estou suadaço mas foi legal foi divertido aqui a repórter que ficou me gravando o dia inteiro obrigado amorzinho te amo o que você achou da colação achei muito boa muito longa não gostou olha só e é isso né gostei foi divertido vai falar espero que vocês gostem também que vocês tenham gostado vocês já vão ter assistido e acho que é isso amanhã é o último dia vamos com tudo para a formatura festa de formatura essa é a primeira vez que vocês vão me ver alcoolizados nesse canal é eu vou filmar ele dançando faço questão estou ferrado amanhã e é isso vou gravar tudo para vocês aí valeu família abraço o próximo dia família reunida e aí e aí Fê os casos nunca esteve tão cheio partiu partiu dois minutos vamos parece que é isso esse é o bonde dos jovens então os primos até 27 anos subi 27 subi 15 aí chegamos aqui ó bem trajados uma calma formatura um ano de atraso pequena fila tá tranquilo entramos aqui acabei de virar um shot virou um shot você não pode minha filha é a menor de idade e quem tu sabe meus seguidores estão sabendo um ano de atraso um ano de atraso e aí o e aí e aí Simbola, minha gente! Bom demais! Já já começa a valsa aqui, com a minha mãe, com a Giza. E aí, mãe, feliz? Muito feliz! Parabéns, Cauê! Cauê Gasparoto Bueno Uma salva de palmas aos formandos e seus pais! Levantem os braços, galera! Que corpo linda! Centésima terceira turma de medicina da Universidade de São Paulo! Eu tô na mente dela, se você tá um querido, aqui vai de pé a mão. Simbola, minha mãe! Vem cá, ajuda pra mim! Vem cá, ajuda pra mim! Vem cá, ajuda pra mim! Então simbola, você e mim! Vem cá, ajuda pra mim! Vem cá, ajuda pra mim! Sou o pastor do meu carinho, o desejo que eu tornei você! O meu carinho, que é tua sentada, então sentada, amada! O meu carinho, que é tua sentada, então sentada, amada! Cê tá danada 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 Cê tá danada